o salve galerinha aqui que tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera que o GC galera na verdade não é um são três galera é um cabelo aqui com mil cópias beleza tem esse outro aqui galera tipo nos braços aqui umas luvas aqui com mil cópias também e essa touquinha aqui galera com mil cópias aqui de coelho para pegar esses três itens pessoal é aqui nesse mapa vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que você tem que fazer beleza então pessoal não está no mapa aqui primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentiva tá aqui trazendo muito mais conteúdo para você beleza galera para pegar os itens aqui é com ponto como ganha ponto aqui no jogo quando aparecer essas estrelinhas aqui é só você clicar nela e você vai tá ganhando tanto de ponto que tem dentro todo dia que você entrar que você pode estar resgatando pontos aqui tá vendo aqui ó todo dia que você entrar você pode estar resgatando o pet os pet te ajuda galera a você tá ganhando os pontos também aqui ó canal aqui foi o ovo galera ó você clica aqui nos pet quando você ganha e equipa que os melhores beleza ó tá vendo você consegue ter que panem os melhores aí beleza e eles vão ajudar você tá vendo aqui ó ele tá ajudando diminui dois segundos aí tem a roleta também a cada cinco minutos você pode estar rodando aqui se cair nesse item aqui nesse item aqui e nesse item aqui você tá com o item limited ó você ganha pet também e você ganha pontos aqui também aí você pode rodar a cada cinco minutos aqui beleza vamos ver que eu vou ganhar ganhei 500 pontos beleza e aqui galera você ganha você ganha também é 5k de ponto dançando por 20 minutos galera tô com o sol acordei cedo ó então galera você ganha 5k de pontos dançando aqui ó só você colocar aqui ó para dançar beleza ele vai estar dançando mas você não pode se mexer ó se mexeu ele para então você tem que apertar aqui para dançar e ficar aí dançando aí de boa beleza então é assim galera que você vai conseguir ponto para tá conseguindo os outros itens que estão aqui esses são os itens novos que acabou de chegar ó esse daqui é um milhão e seiscentos beleza esse daqui galera é um milhão e duzentos beleza esse aqui tá escrito que você tem que estar no grupo lá para tá conseguindo resgatar tá vendo o grupo ó beleza esse daqui é 900 mil esse aqui é o mais barato então galera entendeu eu tive ainda tinha outros itens aqui deixa eu ver se ainda tem a atenção aqui ainda e tem esse aqui ainda esse daqui é com tem que ser VIP esse aqui também tem que ser VIP galera então os itens que tem são quatro aqui ó esse 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 e tem na roleta também galera esses outros aqui já se esgotou beleza pessoal então esses são os itens novos que acabou de chegar o cabelo aqui essa toquinha e essa luva aqui beleza pessoal vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo e deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui e já tchau